oi gente vídeo especial rapidinho para vocês porque esse é um presente que eu tenho porque hoje estreia a sexta temporada de The 100 na netflix e olha só eu tenho uma entrevista com um cara que não tá mais na série mas que era um personagem muito especial que era o Finn vocês lembram do Thomas Mcdonald então ele teve aqui no brasil no final do ano passado e aí a gente teve uma conversa assim super rapidinha mas que foi muito especial e ele tem um recadinho muito legal para vocês então aproveita para relembrar o Finn da época de The 100 oi gente é bem legal e oi gente já fez 5 anos atrás e o que você está fazendo aqui esta vez? esta vez eu vim para colocar vários vídeos na bilbois de teatro vídeo art exigências tu é tão serioso princesa não é como se morreu em uma explosão de explosão nós vamos falar sobre o The 100 Claro. Você tem sido um personagem muito sucessivo. O que você gostou mais do que fazer na série? Acho que foi as pessoas que eu conheci enquanto eu estava fazendo, os outros atores e também os escritores e produtores do show TV. Eu realmente gostei de trabalhar com essas pessoas. Eu encontrei você. Você tem uma cena favorita? Eu tenho uma! Qual é? O que é? Claro que é a cena! Spoiler alerta! Você morreu! Essa é a sua favorita? Essa é a minha favorita também! Você é tão incrível! Obrigada, obrigada! Obrigada, princesa! Agora, o que você tem para o futuro? Bem, eu trabalho com essa instalação aqui. E, além disso, eu vou fazer alguns filmes e ideias de TV também. Ok, tenha um bom tempo aqui em São Paulo! E eu espero que você volte mais tarde! Muito obrigada! Obrigada por ver! Eu acho que Local! Legal! Segunda! Legal! Legal! suk! Obrigado.